Isso aí pessoal, galera do YouTube, galera que acompanha o canal, valeu, se você não curtiu ainda, dá um curtir aí pra gente que ajuda bastante. Se não se inscreveu no canal, inscreva no canal, que vai ajudar também bastante aí, e você vai estar recebendo sempre vídeos aí, direto aí do carregamento, das carretas aí dos tri-trens, e aí vai ficar filé. Beleza, jóia, tranquilo, aqui estamos sendo puxados aí pela patrão, uma subida aqui que agora choveu, também é molhada, aí é só no auxílio aí da patrão aí, aí estamos subindo aí, tranquilo, manso igual um grilo. Isso aí galera, isso aí é desse jeito mesmo aí. Tem subida aí que vai, tem subida que não vai, tem uns bloqueios aí, mas devido ao peso aí a ladeira ser um pouco empinada aí não vai né, começa a patinar. E aí tem que ser puxada aí, a noite não tem muita visão né, não dá pra mostrar muita coisa aí, mas é mais ou menos isso aí. Tem que ser puxada aí, 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 Agora eu tô com outra carreta aí A minha Tá em manutenção Tava esquentando aí Subi na temperatura Foi ver a bomba d'água e tá lá Desmontada lá E agora eu tô com outra carreta aqui Beleza, jóia Não dá pra ver nada, só o breu E pelo retrovisor consigo ver as luzes laterais da carreta Mas pelo vídeo aqui não dá pra ver nada Beleza, jóia Agora eu vou tirar o Tirar a cinta Tchau 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 Estamos aqui na balança Fazendo a pesagem Daqui a pouco vamos entrar para descarregar Tranquilo Tudo calmo Vamos lá Tocou a sirene Vamos cair para dentro Vou precisar de um radinho Lá o trem pitbull Falou Vamos lá galera Isso aí galera Agora é a parte De desamarrar a carga Posicionar aqui E vou desamarrar Um Vamos lá. 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 Tudo rápido. É, galera, carreta é isso aí. Quem carrega, trabalha com grandeleiro, é um jeito. Quem trabalha com carreta baú é outro, com câmara fria já é outro jeito. Aí é o transporte de madeira, aí já é outro sistema aí. É mais estrada de chão, tem as manhãs de estrada de chão e tudo. São diversos tipos de terreno aí. Hoje está um dia survoso, as estradas estão molhadas. Tem um jeito diferente aí para trabalhar, né? Aplausos. 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 E quarenta Da madruga Tamo ai E aí E aí Já vou descarregar Vai te capaz de sair Vai te capaz de sair Vai te capaz de sair Vou correr Pesar Buscar mais uma Carreca Olha aqui Vocês não vão ter nada mais Eu sei que está forte E você está forte É, o ar de rio só é muito quente, é, é, tem tanta coisa, hein? Não vou te mostrar aqui, né? Agora ele tá de pedaço, tá? Ah, beleza Agora ele não tá mais pra longe, nem tem o trânsito, é mais pesado, né? Todas essas coisas, hein? Ah, aqui não, quer? Não vou te mostrar aqui, né? Não vou te mostrar aqui, né? Não vou te mostrar mais, né? Porque, eu achei que não foi feito nada doido, né? Mas, tá assim, não é legal pra trabalhar Show em bola Caralho, caralho Caralho É a galera do GPB, galera do Pão Pelado Vai, vai, vai Vai Aí, o canal vai tendo também É Vou botar um buzeiro aí de loutas Vocês que gostam também de loutas aí? Essas coisas Olha, gente, Karate Muay Thai A gente tava fazendo buzeiro aí Veja, toque Beleza Aí, moçada Vamos buscar mais uma carga Peguei a... A nota ali agora Ó A carreta Lixou os pneus ali Saiu trazendo Um pedaço de coisa ali agora Beleza? Eu não vou filmar muito aqui Porque a noite não tem muita visão, né? Então Daqui a pouco a gente mostra mais algumas imagens aí Outras megas Interessantes e mirabolantes Ok E aí Não, aqui pega bem Na Vera Céu, Dona Vera Filmar a Dona Vera Céu aqui O povo conhecer ela de longe Chega Chega Na Vera Céu chega não, moço Aí, ó É Não vai muito, né? Mas vai Vamos filmar essas carretas aqui Filmar Pernambuco Vamos filmar aí a fila aí do carregamento Algumas carretinhas aí esperando O momento do carregamento Muito bem Acim Ah É É Então A Eu